Mesmo que você fez a ouro, cara É vida que me manda Com um pau que pega Um lance assim, sem gravar Mesmo que você vive sem se gostar Mesmo que vocês casem sem se amar E depois de seis meses, um óleo e medo E aí, depois é, sei lá Mesmo que você faça esse casamento Por causa dos filhos, por muito tempo Dez, vinte e privados Até se acatavam os seus cabelos grandes O guia vai sentar numa cadeira de balanço Vai lembrar do tempo em que tinha vinte anos Vai lembrar de mim E se perguntar, meu nome disse, cara Bora, seu joelhinho, é agora Todo mundo E eu vou estar Esperando nem que já esteja a fé me agarrar Eu não vendo a viúva sozinha Eu não vou me pôr O que vai te chamar Pra sair namorado O seu pai Vem que seja o fim Nessa vida Eu não estou Vem Te esperando Assim, swinga Vai E mesmo que você não ganha a minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um branco Com o tal de Fernando Um lance Assim, sei lá Mesmo que vocês fiquem sem se gostar A luz é a serra não E depois de seis meses, um óleo e um óleo e um óleo Por causa dos filhos Por muito tempo Dez, dois, de trinta anos Até se acabaram Seus cabelos rancos E eu vou se dar uma cadeira de balanço Vai lembrar do tempo em que tinha 20 anos Vai lembrar de mim E se perguntar por onde o Rominho deve estar Comigo Eu vou estar Esperando nem que já esteja velho me agarrar Com 90 minutos Sozinha eu não vou me importar Me ligar, te chamar pra sair namorado no sofá E que seja a ver nessa vida De novo Eu vou estar Esperando nem que já esteja velho me agarrar Eu não vou me importar Vou ligar, te chamar pra sair namorado no sofá Nem que seja a ver nessa vida Eu vou estar Te esperando Te esperando Te esperando Vai pro nosso Não para, não para